Seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu. Hoje a gente vai falar um pouco em respeito sobre bateria de smartphone. Está surgindo dúvidas referentes sobre a bateria de smartphone. Então eu vou tentar esclarecer um pouco a respeito sobre essas dúvidas que surgiram. Então o assunto de hoje é para falar sobre bateria de smartphone. Fica comigo até o final desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe o seu like que é super importante. Bom, surgiram algumas dúvidas referentes a bateria de smartphone. Bom, a primeira dúvida, deixa eu ler aqui para vocês. Se eu deixar o meu smartphone mais tempo na tomada depois de completar 100%, ele vai demorar mais tempo para descarregar? Bom, não. Vai descarregar da mesma forma, tá? Isso porque as baterias, elas são de lítions, né? São baterias modernas que quanto chega a 100% do carregamento, ela corta o carregamento e o seu celular permanece ali com 100%. Se você deixar mais tempo e depois retirar achando que o seu smartphone vai demorar mais para descarregar, é mito. Não é verdade. O seu telefone vai descarregar normalmente. Cada smartphone tem uma bateria com uma capacidade de carga, né? Tem bateria que é 5 miliamperes, tem bateria que é 3.500 miliamperes e assim por diante. A partir do momento que completa a carga, a bateria do seu smartphone, ela não vai mais pegar mais carga. Pelo contrário, completou 100% de carga, a sua bateria, ela deixa de ficar carregando, fica somente no 100%. Quando você retirar, vai usar normalmente aí e vai descarregar normalmente também, tá? Bom, a próxima pergunta foi a seguinte. Se eu usar um carregador turbo em um celular que não é turbo, ele vai carregar mais rápido? Gente, não vai, tá? Existe smartphone que tenha função de carregamento mais rápido. Existe smartphone que não possui essa função, tá? Se você pegar um carregador turbo, ele vai ser como outro qualquer em um smartphone que não tenha essa tecnologia. Se você pega um carregador turbo e coloca no smartphone que tenha tecnologia, vai carregar mais rápido, tá? Ou seja, se você utilizar um carregador turbo em um telefone que não tenha essa conexão, vai carregar normalmente, tá? Ok? Vamos lá para a terceira pergunta e a última também, tá? Usar o carregador de outras marcas danifica o smartphone? Não danifica, gente. O que que acontece? As fabricantes, elas aconselham você estar usando carregadores, cabos USB, fone de ouvido da mesma fabricante. Isso porque se você tem um telefone, exemplo, da Samsung, o ideal é você estar utilizando carregador, fone, cabo USB e assim por diante. Acessórios da fabricante. Para você ter uma melhor experiência. Agora, se você tem um smartphone da Samsung e quer utilizar um carregador de uma outra marca, pode. Porém, o seu carregador, ele tem que ter o certificado, né? Tá vendo? Esse aqui é o certificado da Anatel, é homologado. Então, ou seja, se o seu carregador é original, pode estar usando normalmente, né? O que eu não aconselho aqui é você estar utilizando carregadores que não sejam original, vai passar uma carga aí que não é adequada para o smartphone e assim pode vir a danificação do smartphone. Agora, se você tem um carregador de uma outra fabricante, mas é um carregador original, que tem, né, essa marca aqui, né, que é homologado, então tá tranquilo, tá? Você vai poder usar normalmente aí, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero muito poder se tirar da dúvida aí dessas pessoas. E a gente se vê nesse mesmo canal, é uma outra super dica. Até a próxima, gente! Tchau, gente!